Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia telespectador da Vale TV, hoje é sexta-feira, sexta-feira 13 de novembro de 2015, mais um Sociedade em Ação, que vai ao ar segundas, quartas e sextas-feiras aqui na Vale TV, de 11h30 ao meio-dia. Sociedade em Ação também no Facebook, curta o Facebook do Sociedade em Ação e veja todas as entrevistas aqui do programa no Facebook. Também Sociedade em Ação no e-mail, sociedade em ação sempre, arroba gmail.com Sociedade em Ação sempre, tudo sem acento, arroba gmail.com Mande sugestões, críticas, vale a pena você participar desta rede do bem, que é o Sociedade em Ação. E nosso programa, sempre em nome das nossas parcerias culturais, Stop Recursos, veja os seus direitos, parcelamento do IPVA, defesa prévia, fotossensor, lombada eletrônica e muito mais. Stop Recursos na Avenida Vitor Hugo Cunz, 3036 Sala 2. 3036 Sala 2, bem próximo à Lomba de Campo Bom, à Rua Ícaro. Stop Recursos no telefone, 3154 0912, 3154 0912. Temos também a parceria de Estreba Acessoria e Direito Imobiliário, especialistas em questões imobiliárias e tributárias, ações civis e família. Estreba Acessoria, na Rua 24 de Maio, 545, Bairro Vila Rosa, bem próximo, bem ao lado do antigo Campo do Noia. Estreba Acessoria, no telefone, 3273 8800. Anote aí, 3273 8800. Nosso programa de hoje, falando da Leme, Associação dos Lesados Medulares, no Rio Grande do Sul. Tenho o prazer de receber mais uma vez, Maurício Fleck, secretário administrativo da Leme. A Leme que está completando 13 anos de fundação e teremos, neste sábado, amanhã, amanhã, sábado, um baita campeonato de cadeirantes na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que está até o troféu para o primeiro colocado, basquete sobre rodas. Maurício, bom dia, obrigado por estar aqui nesta sexta-feira 13, na Sociedade em Ação. Com certeza, bom dia aos telespectadores da Vale TV e até coincidentemente, nos 13 anos da Leme, hoje, dia 13, estou aqui para divulgar esse nosso grande evento, que é a sétima Copa Leme de basquete em cadeira de rodas. Sétima Copa Leme que vem competidores de todo o Estado. Com certeza. Atualmente, a gente pode dizer que é o maior campeonato do Estado que Novo Hamburgo tem sediado. Em 2008, quando começamos com a primeira Copa Leme, contamos com três equipes, que, inclusive, tivemos que convidar uma do Estado de Santa Catarina para participar, porque, atualmente, no Estado existiam muito poucas equipes, e até mesmo os contatos eram muito difíceis. E, após a realização destas Copas, hoje temos 12 equipes no Estado e os campeonatos têm acontecido. Ou seja, para se contatar, digamos assim, e trazer o esporte para a pessoa com deficiência, hoje, ficou mais fácil. Quantas equipes estarão amanhã na Sociedade Ginástica? Este ano, a gente conta com oito equipes, porque daí dá um campeonato bacana. A gente até tinha pensado, não, vamos convidar as 12, mas daí a gente precisaria de mais dias. E daí isso toma muito mais tempo, tudo, arbitragem e tudo mais. Porque isso é uma promoção da Leme, em parceria com a Prefeitura de Novo Hamburgo, e este ano estão vindo equipes de Erechim, Santa Maria, Lagiado, Santa Cruz, de Porto Alegre, São Leopoldo, Passo Fundo também. Tem equipes que já estão chegando amanhã aqui em Novo Hamburgo. Amanhã de manhã, a partir das oito horas, começa o campeonato que vai até oito horas da noite. De oito da manhã a oito horas da noite, tudo isso na Sociedade Ginástica. É, e é bonito de se ver, porque a média de atletas que vão estar em quadra, né, porque a gente até tem o apoio da Sociedade Ginástica, justamente por isso, porque daí são jogos simultâneos em duas quadras. Ah, e lá tem uma baita estrutura, o ginásio lá da Sociedade é referente. É, assim, nesses sete anos, somente um ano, a gente não conseguiu realizar lá por agendas e tudo mais, que a gente realizou no Liberato. Mas, se não, sempre a ginástica abre as portas para nós, né, de uma maneira, assim, muito boa. E são jogos, né, muito bons, né, a gente vê... Eletrizantes, né. É, a gente vê momentos de superação. Ah, inclusive, até um detalhe, é que está acontecendo em São Paulo o Campeonato Brasileiro. Então, até vem acalhar o esporte, né, vai estar passando nas emissoras todo, né, esse esporte adaptado, que é hoje o maior esporte adaptado, dá para se dizer, do Brasil, né, que é muitas equipes que tem no Brasil já, tanto que tem Série A, Série B e Série C. Então, tu imagina quantas equipes tem. E isso está cada vez fomentando mais. O esporte paralímpico, no caso, basquete, cadeira de rodas, cada vez mais propagado no país. Eu estou percebendo essa situação. É, não, com certeza. E cada vez mais até a própria seleção brasileira. A gente pode ver pelas últimas Paralimpíadas, se não me engano, nós ficamos em terceiro lugar, né, isso para o Brasil é muito bom, né. E cada vez mais, né. Cada vez mais. Inclusive, um dos nossos atletas, que era da Leme até um mês atrás, está jogando na equipe de Caxias, que está em São Paulo competindo, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como muitos dizem, né, nossos cadeirantes principalmente, o que antes eles jogavam o futebolzinho deles, agora tem que se adaptar. Então, hoje eles se encontram para realizar os treinos, os jogos, né. A gente participa de muitos campeonatos também, porque assim como a gente quer receber as equipes, a gente tem que prestigiar também, né. Agora, final deste mês, a gente está em Santa Cruz também para o Amistoso. Dia 5 de dezembro, estamos em Erechim, para o Campeonato de Erechim, né. Então, a gente tem, graças a Deus, o auxílio de alguns colaboradores, como a Kilda e tudo. Sim, é isso que eu ia perguntar. Quais são os colaboradores? Como é que vocês conseguem parcerias? Já que um cadeirante, o translado não é um translado natural, né, é um translado diferente. Como é que a Leme está conseguindo? Como é que estão as parcerias? E quem são? Porque o Sociedade de Ação, que nós não temos preconceito, você pode falar tranquilamente quais são as parcerias que estão ajudando a Leme nesse quesito. Nós temos o projeto, né, que é o Copa Leme, né, que quem subsidia é a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Hoje, a gente conta com diversas parcerias, mas, em termos de valores mesmo, mensais mesmo, é a Kildare, né, que já está há três anos conosco. É uma baita de uma parceira que é o que proporciona isso para nós. Porque, tu imagina, tu vai para Erechim, lá tu tem que já disponibilizar um hotel, um hotel adaptado, né, vai um grupo, é van, é tudo mais. A gente tem uma parceria também com a Cláin Tur Turismo de Sapiranga, né, que já faz um valor melhor para nós, um valor de custo para a gente poder ir. Então, são através dessas parcerias que a gente consegue, né. Mas não é fácil. Tanto, este ano, acho que a gente já participou de uns cinco campeonatos, né. E, claro, aproveitando, então, chamando mais empresas. Porque em todos os locais que a gente está, a gente divulga o nome, né, são banners, camisetas, com logo. E é importante para uma empresa também pensar nessa questão da responsabilidade social. Isso que eu ia falar. As empresas agora estão cada vez mais inseridas nessa questão da responsabilidade social. Vale a pena, você que está em uma empresa, ajudar a Leme. A Leme que tem 13 anos de história ajudando muitas pessoas a saírem até de uma depressão. Ah, com certeza. De uma depressão. Praticando esporte, praticando atividades com informática, outras várias atividades que a Leme faz. E a Leme, aonde está aqui no Vamburu? Nós estamos localizados na Saldanha Marinho, número 291. Chamam de Rio Branco, mas, ao mesmo tempo, chamam de Ideal. Eu já digo que é centro, né, que estamos bem localizados. Na rua da Golfinho, ali, do Bourbon, enfim, é bem fácil de achar. A gente tem uma sede, né, porque o principal objetivo da Leme mesmo é a reabilitação. A reabilitação nas três esferas. Reabilitação física, social e emocional. Então, tem alguns que se ajustam nessa reabilitação através do esporte, porque, além de tudo, traz uma qualidade de vida. Tem outros que pendem para outro lado, o artístico, que é a questão das oficinas de informática, ou mesmo oficinas de artesanato e pintura. Ou seja, assim, a Leme trabalha isso. E, principal, a Leme, ela foi fundada por pessoas que possuíam uma deficiência. Há 13 anos atrás, um grupo de oito pessoas resolveram fundar a Leme, que tinham as mesmas limitações em comum, hoje a gente tem 400 usuários. E virou uma referência no Rio Grande do Sul. Exatamente. Não só de Novo Hamburgo. É, porque a gente atende toda a região. A gente tem usuários oriundos de, por exemplo, Taquara, Parobé, Estância Velha, Dois Irmãos, Afoti, Sapucaia, Canoas, que, inclusive, as prefeituras mesmo fazem esse translado, justamente para vir. Porque o que é muito importante lá na Leme é justamente assim, não é o Maurício, eu, Maurício, não é meu fisioterapeuta, digamos, o Leandro, que vai chegar e vai dizer, não, isso aqui é bom para ti. Não. É quem já passou por isso que vai dizer, eu fiz assim e assim foi bom. Então, tu imagina, o crédito é muito maior. Porque quando a pessoa é acometida de alguma deficiência, ela se vê perdida, ela pensa que para ela a vida terminou. E daí, de repente, encontra uma pessoa lá que pratica o esporte, que viaja. Tu imagina, das oito da manhã às oito da noite, tenta uma quadra. Nem uma pessoa que não possui uma limitação, muitas vezes se diz, ah, estou cansado. Isso muitos ainda que passam a noite viajando, como o Erestim, chega aqui, entra direto em quadra, termina o jogo, muitas vezes volta. E com uma vitalidade total. Exatamente. Prazer de viver, prazer de relacionar, prazer de praticar esporte. Como eu digo sempre, já são vitoriosos por estar em quadra. indiferente da classificação. Porque o campeonato, ele visa principalmente a troca de experiências. As experiências trocadas em quadras, o espelhamento, as informações. Isso é muito importante. E é bonito de se ver. Leme, na rua Saldanha Marinho, 291, bem na área central, ali da cidade de Novo Hamburgo. Aqui da cidade de Novo Hamburgo. Telefone de contato 3065... 3265. 3065-3265. Telefone na tela. Da Leme, Associação dos Leisados Medulares do Rio Grande do Sul. 400 pessoas sendo atendidas pela Leme. Olha, pra manter uma instituição como essa, não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que a gente está, como sempre falo, antes dos nossos direitos. Eu já falo na primeira pessoa, que pra mim, às vezes eu comento que a Leme é a minha segunda casa, pra minha família. Ou a primeira. Não, é a primeira. É a primeira. Eu já falo até na primeira pessoa, né? Que não é fácil, né? A gente corre atrás, mas antes dos nossos direitos vem o dever também, né? Então é isso, quando chega um associado novo, ele diz, ah, quanto é que eu tenho que contribuir? Não, é totalmente gratuito. O que a gente quer de ti é a participação. É participar, porque a gente tem que estar na rua, mostrando, ó, a gente está aqui, a gente precisa. Não é levantando bandeira de radicalidade, porque é meu direito, porque eu preciso de acessibilidade, isso ou aquilo. Não, é estar presente, né? É se fazer presente. Esse é o mais importante. O mais importante é apoiar as entidades carentes e filantrópicas de toda a nossa região. Vamos ao intervalo com nossos apoiadores, hoje recebendo a Leme, Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul. Amanhã, sábado, de 8 da manhã à 8 da noite, teremos a sétima Copa Leme de Basquete, Campeonato Estadual. São oito equipes de todo o estado fazendo um baita torneio na Sociedade Ginástica. Daqui a pouco voltamos com muito mais.